Tios Quaresma, blog O Eterno Aprendiz, sexta-feira aproximadamente 7h40, estamos aqui na Praia do Forte, acompanhando esta manhã, como um amigo pode ver, os munícipes fazendo a sua caminhada, chegando para a praia, esquio-osqueiro preparando para recepcionar a sua clientela, estamos aqui trazendo para você que tem acompanhado esse, feito um belo trabalho, acompanhando essas lâmpadas que ficam acesas pelo nosso Cabo Frio, como um amigo pode ver, estamos aqui uma no centro da cidade de Cabo Frio, na Praia do Forte, olha aí, são 7h45 da manhã e essas duas lâmpadas acesas, acompanhando, como eu sei que você tem feito um trabalho aí, em colaboração com a Prefeitura, mostrando esses desperdícios que tem acontecido, registra mais esse aí pra gente, é o blog O Eterno Aprendiz, colaborando com o programa Informe Local.